E aí pessoal, olha só, estamos aqui no intervalo da ONU de Aguaribe e resolvemos fazer algumas perguntas sobre qual a importância das redes sociais para o mercado de trabalho. Vamos lá conferir? Oi, tudo bem? Qual o seu nome e qual o seu curso? Boa noite, eu me chamo Dalila Reis, eu sou do curso de enfermagem. Você acha que as redes sociais é uma influência para o mercado de trabalho? Sim, com certeza, com seus pontos positivos e com seus pontos negativos. Porque, por exemplo, nos pontos positivos ele influencia o público. O público ele é espesso na internet, porque a gente pode vender mais ou menos o produto, a gente pode publicar mais coisas para chegar em mais pessoas. Oi, tudo bem? Qual o seu nome e o seu curso? Oi, me chamo Maria Clara e curso de psicologia. O que você acha das redes sociais ser uma influência no mercado de trabalho? Olha, trabalhando com isso, né? Eu acho que hoje é uma grande influência, na verdade é a maior influência em todas as áreas, desde o estudo até mesmo em uma compra que você faz, o mercado se tornou muito virtual, no geral. Oi, tudo bem? Qual o seu nome e o seu curso? Meu nome é Riquelme e eu faço ciências contábeis. Como as redes sociais podem impactar no mercado de trabalho? Bom, eu acho que hoje em dia, no século XXI que a gente está, a maioria das empresas utilizam do Instagram, das redes sociais no geral, para divulgar o seu trabalho, fazer todo o marketing. E hoje em dia isso é basicamente o cérebro do negócio, porque todo mundo hoje em dia acessa as redes sociais, os jovens principalmente, e é um dos principais meios de vender o produto das empresas, enfim. Então eu acho que a internet é muito importante nessa questão de divulgar produtos, enfim. E foi isso pessoal, esse foi mais um Tá Valendo. E você aí, curte, compartilhe, se puder mandar para os amigos seguirem as nossas redes sociais, a gente agradece. Então até a próxima!